O Universo Chora Seu sangue derramou O peso do pecado Ele levou 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 Deus Pai o abandonou Censou seu respirar Em plevas se encontrou O Filho A guerra começou A morte enfrentou Todo o poder das trevas Vencido foi A terra estremeceu O sepulcro se abriu Nada vencerá Seu grande amor A morte onde estás O Rei ressuscitou Ele venceu Ele venceu Pra sempre Pra sempre Exaltado É Pra sempre Adorado É Pra sempre Ele viver Ressuscitou 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 Aleluia Salvação e glória Honra Poder Majestade Pelos séculos Os séculos, digno és Digno és Onde está a morte A tua vitória Ele ressuscitou Vivo, vivo Vivo, vivo Cantamos Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia O Cordeiro Venceu Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia O Cordeiro O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A Cordeiro venceu, cantamos aleluia, 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 cantamos aleluia O sol já se pôs A dor não se foi O que é que eu vou fazer? Cansei de chorar Cansei de sofrer Eu quero ver o sol brilhar Trazendo esperança Para o meu viver Deus vem me socorrer Estende a tua mão Derrama aceite em mim Será o meu coração Deus faz-me reviver Em meio à provação Revela o teu poder a mim O milagre que eu preciso Está em ti O sol já se pôs O sol já se pôs A dor não se foi A dor não se foi O que eu vou fazer? Cansei de chorar Cansei de sofrer Eu quero ver o sol brilhar Trazendo esperança Para o meu viver Deus vem me socorrer Deus vem me socorrer Estende a tua mão Derrama aceite em mim Será o meu coração Deus faz-me reviver Em meio à provação É belo o teu poder a mim O milagre que eu preciso Estar em ti Se eu sei que o meu redentor Se eu sei que o meu redentor Viver E por minha causa Se levantará Filho, estou aqui Estendendo a minha mão Eu venho cuidar de ti Sarar teu coração Te faço reviver Em meio à provação Sinto agora o meu poder Se precisas de um milagre Estou aqui Estendendo a minha mão Estendendo a minha mão Estendendo a minha mão Estendendo a minha mão Eu venho cuidar de ti Sarar teu coração Te faço reviver Em meio à provação Sinto agora o meu poder Se precisas de um milagre Estou aqui Estendendo a minha mão 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 Sua glória foi por amor, foi por amor E o seu sangue derramou, que grande amor Naquela via dolorosa se entregou Eu não mereço, mas sua graça me alcançou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo O Deus é uma estrela da manhã O poder de Deus, o pão da vida O princípio da paz, o grande é o chatar Santo de sal, luz do mundo Galileu Jesus, Jesus, Galileu Jesus, Jesus, Galileu Jesus, Jesus, Galileu Jesus, Jesus Jesus, oh Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Quando se rende aí Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, me rendo, me rendo Deus é uma estrela da manhã O poder de Deus, o pão da vida O princípio da paz, o grande é o chatar Santo de sal, luz do mundo O que eu rendo ao seu amor Jesus, Jesus, Galileu 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 Jesus, Galileu Jesus, Galileu Jesus, Galileu Jesus, Galileu Jesus, Galileu Tendo em vós o mesmo sentimento Que houve também em Cristo Jesus Pois Ele subsistindo em forma de Deus Não julgou como surpação ser igual a Deus Antes a si mesmo se esvaziou Assumindo a forma de servo Tornando-se semelhança de homens E reconhecido em figura humana E a si mesmo se humilhou Tornando-se omediante até a morte de cruz Pelo que também Deus o exaltou Sobre maneira que lhe deu o nome Que está acima de todo nome Para que o nome de Jesus Se dobre todo o joelho No céu, na terra E debaixo da terra Em toda língua Confesse Jesus Cristo Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Jesus Cristo é o Senhor E a glória de Deus Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor E a glória de Deus Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita, pede Tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Te torno vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me renova nessa hora Senhor, vem e me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Senhor, vem e me leva além Deus mais uma vez Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita, pede Tua atenção Cheguei no nível mais difícil Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Me ajude a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno vencedor Me torno vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me renova nessa hora Senhor, vem e me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Vem e me leva além Me ajude a ousar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Vem e me leva além Vem e me leva além Vem, Senhor, ao meu favor Me ajude a ousar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Vem pra Tua mão Vem tirar do céu Vem me ajudar Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me renova nessa hora Senhor, vem e me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Senhor, vem e me leva além Vem, Senhor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me renova nessa hora Vem, Senhor, vem e me leva além O meu sonho de chegar O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor verify Teu sangue leva-me além A todas as alturas onde ouço a Tua voz Fala de Tua justiça pela minha vida Jesus, este é o Teu sangue Tua luz, mostra a Tua graça Fala do amor do Pai Que prepara para nós Um caminho para Ele Onde posso me achegar Somente pelo sangue O que nos lava dos pecados O que nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus O que nos faz brancos como a neve Seitos como amigos de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus MÊ Padre Jesus Mostra a Tua graça Fala do amor do Pai Que prepara para nós o caminho para Ele Onde posso me achegar somente pelo sangue O que nos guarda nos pecados O que nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus O que nos faz brancos como a neve Achei-nos como amigos de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Quantos aqui são livres, 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 livres Eu sou livre Diga! Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue Livre, livre, livre Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue O que nos faz brancos como a neve O que nos faz brancos como a neve Achei-nos como a neve Achei-nos como a neve Ae-nos como a senha O que nos faz brancos como a neve Algo mais que é leve Algo mais que é leve Se deixe em sangue da paz Algo mais que é leve 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 Se deixe em sangue da paz Algo mais que é leve Não existe nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus Existe uma lista dos pecados Dos meus pecados, dos seus pecados E essa lista está escrita lá no inferno Lá estão todos os seus pecados Todas as suas culpas Talvez você diga pra mim Fernandinho, eu não posso ser livre Porque eu já traí a minha esposa Porque eu já traí os meus pais Porque eu já traí o meu esposo Ah, Fernandinho, você não sabe do meu passado Eu já fui um ladrão Talvez você diga pra mim Ah, Fernandinho Eu sou fruto de um estupro Eu sou fruto de um estupro Algo me fere O meu passado me acusa Mas nessa noite eu tenho uma notícia pra te dar A Bíblia diz Que a cédula A cédula A nota A moeda Que era contra mim Que era contra você Jesus aniquilou lá na cruz Ele aniquilou lá na cruz Se você é livre Levante as suas mãos Levante as suas mãos E declare Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Declare Eu sou livre Eu sou livre Nada além Nada além Nada além Nada além Nada além Nada além Além do sangue Do que nos lava Dos pecados O que nos lava Do que nos lava Dos pecados Que nos traga De saudação Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus O que nos faz Brancos como a neve Seguimos com o caminho de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Quando a gente começa a cantar Quando a gente começa a adorar ao Senhor Como eu já disse, Satanás ele vem nos acusar Ele vem nos acusar E ele diz, você é imperfeito Você é pecador, você é pecador Você é pecador Esse é o papel de Satanás Mas nessa noite nós estamos aqui pra dizer Eu sou pecador sim Mas o sangue de Jesus Me fez livre Eu sou o que me fez livre Eu sou 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 livre De Jesus De Jesus De Jesus É o teu sangue É o teu sangue De Jesus É o teu sangue Tenho tantas coisas pra dizer Tenho tantos versos pra escrever Tenho tantos versos pra escrever Fiz uma canção de amor pra cantar Pra ti Tenho tantas notas pra tocar Um poema pra cantar Um poema pra te declarar Mas sabe Deus Mas sabe Deus É, hoje a noite foi fria O vento tentou me levar Angústia Angústia me feriu A dor mais forte do que eu Tentou calar a minha voz Tentou roubar tua canção E sufocar a adoração Que é só pra ti E mais ninguém Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Hoje a noite foi fria O vento tentou me levar Angústia Angústia me feriu A dor mais forte do que eu Tentou calar a minha voz Tentou roubar tua canção E sufocar a adoração Que é só pra ti E mais ninguém Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Agora Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Esperança para os perdidos, Tu és a paz para os cansados, Tu és Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas são por vir, Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Diga! Grandes coisas são por vir, Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Tu és o Deus desta terra, Tu és o Rei deste povo És o Senhor da nação, Tu és Tu és a luz deste mundo, Esperança para os perdidos Tu és a paz para os cansados, Tu és Ninguém é como o nosso Deus Vem alto, diga! Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas são por vir, Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Eu creio Grandes coisas são por vir, Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Aleluia! Grandes coisas são por vir, Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Eu creio Grandes coisas são por vir, Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Eu creio Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Aumenta o volume da tua voz, diga! Ninguém é como o nosso Deus Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas são por vir, Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Aleluia! Aleluia! Grandes coisas são por vir, Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Quantos creio? Grandes coisas são por vir, Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Eu creio Grandes coisas são por vir, Grandes coisas vão acontecer aqui Oh, acontecer aqui Acontecer aqui Acontecer aqui Acontecer aqui Acontecer aqui Acontecer aqui Oh, sim, Jesus, nós cremos Nós cremos Nós cremos que o melhor de Deus ainda está por vir Nós cremos que a glória da última casa será maior que a primeira Se você crer nisso, faça barulho Quando perco o chão tu me levantas E quando não consigo encontrar solução Tu estás ali Pra me estenderes a mão E quando a dor aperta o meu coração E fico sem resposta em minha solidão Escuto a tua voz Me chamando para vencer Pra confiar Que em tua destra descansa E com teu poder E com teu poder posso ir além das minhas forças A minha força está em ti Meu Deus que nunca falha Meu Deus é minha muralha Sei que eu não vou cair E não vou desistir Pois Ele me sustenta E me faz vencer Quando a dor aperta o meu coração E fico sem resposta em minha solidão Escuto a tua voz Escuto a tua voz E me faz vencer Sei que eu não vou cair Sei que eu não vou cair E não vou desistir Pois Ele me sustenta E me faz vencer E me faz vencer A minha força A minha força está em ti Meu Deus que nunca falha Meu Deus é minha muralha Sei que eu não vou cair E não vou desistir Pois Ele me sustenta e me faz vencer O Senhor me faz vencer Tu és a minha força, Senhor! Assim como a corça anseia por águas Como terra seca precisa da chuva Meu coração tem sede de Ti Rei meu e Deus meu Assim como a corça anseia por águas Como terra seca precisa da chuva Meu coração tem sede de Ti Rei meu e Deus meu Faz chover, Senhor Jesus Na chuva, neste lugar O Teu rio, Senhor Jesus Que no lugar do meu coração Faz chover, Senhor Jesus Não há chuva neste lugar O Teu rio, Senhor Jesus O Teu rio, Senhor Jesus Que no lugar do meu coração Assim como a corça anseia por águas Como terra seca precisa da chuva Meu coração tem sede de Ti Meu coração tem sede de Ti Tem sede de Ti Rei meu e Deus meu e Deus meu Tem sede de Ti Senhor Jesus Que no lugar do meu coração Tem sede de Ti Jesus, clama a chuva deste lugar O Teu rio, Senhor Jesus, iluda o Teu coração O Teu rio, Senhor O Teu rio, Senhor Olha o amor sobre a pessoa que está ao seu lado E comece a clamar a Deus pela chuva Pela chuva de Deus sobre a vida dela Levante a sua voz como voz de trombeta E comece a clamar Comece a pedir, Senhor, a chuva de Deus sobre a vida do seu irmão Chuva, Senhor O Teu rio, 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 Senhor No seu quarto de joelhos Você fala com Deus Vencer é mais difícil que eu pense Nesse mundo de gigantes Você se sente ninguém Olha e se vê Sozinho, sozinho Mas Deus não vai deixar Você no vale Não esqueça uma promessa Você tem Não importa quão pequena Seja a tua fé Os montes você vai movimentar Então sonha, confia Se levante e vai lutar Coragem Deus te chamou pra vencer Está no seu DNA Acredite, você vai chegar lá Coragem Pra vencer tem que lutar No fim o mundo reconhecerá o seu valor Deus te fez pra brilhar Mas Deus não vai deixar Você no vale Não esqueça uma promessa Você tem Não importa quão pequena Não importa quão pequena Seja a tua fé Os montes você vai me enganar Então sonha, confia Se levante e vai lutar Coragem Coragem Deus te chamou pra vencer Está no seu DNA Acredite, você vai chegar lá Coragem Pra vencer tem que lutar No fim o mundo reconhecerá o seu valor Deus te fez pra brilhar Deus te fez pra brilhar Coragem Deus te chamou pra vencer Está no seu DNA Acredite, você vai chegar lá Coragem Pra vencer tem que lutar No fim o mundo reconhecerá o seu valor Deus te fez pra brilhar Deus te fez pra brilhar Coragem Deus te fez pra brilhar Está no seu DNA Acredite, você vai chegar lá Coragem Coragem Pra vencer tem que lutar No fim o mundo reconhecerá o seu valor Deus te fez pra brilhar Amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Areia do mar Será que pode contar? Oh, 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 oh Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti? Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti? Filho meu, a minha bênção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei E sai de tua tenda Oh, 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 oh Minha benção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca e te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca e te abençoarei Eu te abençoarei Te abençoarei Assim diz o Senhor Te abençoarei Te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca e te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca e te abençoarei Ouvirei de sua boca e te abençoarei Ouvirei de sua boca e te abençoarei A noite eu ficava olhando as estrelas Pedindo ao Senhor meu grande amor Nos meus sonhos eu te imaginava Como eu te abençoarei Como eu te esperei Mas Deus tem o seu tempo O plano dele era eu te encontrar Tudo aconteceu Você e eu Deu tudo certo Agora eu tenho você Comigo E sou tão feliz E sou tão feliz Agora eu tenho você Comigo Foi Deus quem me deu você Quando a gente se conheceu Falávamos por horas e horas Você combinava comigo Já sabia Já sabia que era você Mas Deus tem o seu tempo O plano dele era eu te encontrar Tudo aconteceu Você e eu Deu tudo certo Agora eu tenho você Comigo E sou tão feliz Sou tão feliz Sou tão feliz Agora eu tenho você Comigo Foi Deus quem me deu você Para viver Para viver um lindo sonho Ao meu lado Para escrever comigo Nossa história de amor Para entender o que eu sinto O que eu penso Sou você Sou você Sou você Meu grande amor Meu grande amor Agora eu tenho você Comigo Comigo E sou tão feliz Amor Agora eu tenho você Comigo Amor Foi Deus quem me deu você Amor Agora eu tenho você Comigo Eu tô me Comigo E sou tão feliz Estou tão feliz Alô, Minas! Alô, Brasil! Vocês estão preparados para celebrar o Senhor! Eu já vi a Sardete Eu já vi o mar se abrir Eu já vi os cavaleiros e o faraó se afogarem Eu já vejo luz e lâmpadas Atualmente a me chamar É a voz do meu amado Me chamando pra subir, subir, subir Eu vou, vou me perder! Me encontrar diante de tua face Me perder em meio a nuvem de glória Me encontrar diante de tua face Eu vou, vou subir na montanha Eu vou, vou subir na montanha Eu já vi a Sardete Eu já vi o mar se abrir Eu já vi os cavaleiros e o faraó se afogarem Eu já vejo luz e lâmpadas A trombeta me chamar É a voz do meu amado Me chamando pra subir, subir, subir Eu vou, vou me perder em meio a nuvem de glória Me encontrar diante de tua face Me encontrar diante de tua face É essa história de um homem chamado Moisés Ele viu a Sardete Ele viu o mar se abrir Mas chegou o momento da vida de Moisés Que ele disse Eu quero ver tua glória Eu quero ver tua face Todos querem ver a face Do Senhor essa noite Eu vou, vou subir na montanha 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 Queremos o Senhor Queremos a Tua glória, Senhor Queremos o Senhor Queremos a Tua glória, Senhor Queremos a Tua glória, Senhor Atenção, atenção, notícia urgente Acabam de sumir em cada canto da terra Milhares e milhares de pessoas O que está acontecendo? Muitos dizem, foi o Deus dos crentes Outros dizem que foi um disco voador Só sabemos que foi um fenômeno E agora? O que será de nós? A Bíblia fala Sobre um fenômeno que acontecerá na terra Não, não, não é a guerra Que já vemos por aí Este fenômeno Acontecerá quando muitos estiverem desapercebidos Apurem os ouvidos Para a notícia que irá surgir Surgir Cadê o meu filho? Cadê a minha mãe? Até meus irmãos desaparecerão Nas redes de TV vão noticiar Na rádio não vão parar de falar Um grande fenômeno aconteceu Muita gente desapareceu Muitos vão dizer Vão até pensar Será que foi um disco voador? Só então depois é que vão perceber Foi o arrebatamento do Senhor O povo sumiu A igreja subiu Ao encontro de Deus Foi o fenômeno que aconteceu Te preparem Te preparem Te preparem Oh igreja Chamada Para o encontro com o Filho de Deus Cadê o meu filho? Cadê a minha mãe? Até meus irmãos desaparecerão Nas redes de TV vão noticiar Na rádio não vão parar de falar Um grande fenômeno aconteceu Muita gente desapareceu Muitos vão dizer Vão até pensar Será que foi um disco voador? Será que foi um disco voador? Só então depois é que vão perceber Foi o arrebatamento do Senhor O povo sumiu E a igreja subiu Ao encontro de Deus Foi o fenômeno que aconteceu Te preparem Te preparem Oh igreja Serás levada Pelo próprio Deus Te preparem Oh igreja amada Para o encontro com o Filho de Deus Jesus Cristo Jesus Cristo Ele é o fenômeno Que breve levará Sua igreja pro céu Jesus Cristo Ele é o fenômeno Que breve levará Sua igreja pro céu Ele é o fenômeno Ele é o fenômeno Eu não posso ficar De pé Diante da Tua glória Eu não posso ficar De pé Diante da Tua glória Sou Teu templo Teu sacrifício O Teu altar Vem queimar em mim Sou Teu templo Teu sacrifício O Teu altar Vem queimar em mim Eu não posso ficar Eu não posso ficar Eu não posso ficar De pé Deante da Tua glória Eu não posso ficar De pé Deante da Tua glória Eu sou Eu sou Eu sou Teu templo Eu sou Teu templo Teu sacrifício O Teu altar Vem queimar em mim Caia fogo no céu Queima este altar Mostra pra este povo Que a Deus está Caia fogo no céu Queima este altar Mostra pra este povo Que a Deus está Caia fogo no céu Queima este altar Mostra pra este povo Que a Deus está Caia fogo no céu Queima este altar Mostra pra este povo Que a Deus está Caia fogo no céu Caia fogo no céu Caia fogo no céu essas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus e que Tu fizeste tornar o Seu coração para trás. Então, caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto. O que vendo todo o povo, caíram sob os Teus rostos e disseram, Sou o Senhor, é Deus. Sou o Senhor, é Deus. O que oscilam em Seus pensamentos não exige um Deus como nosso Deus. Levante as Suas mãos e declare, Sou o Senhor, é Deus. Sou o Senhor, é Deus. Sou o Senhor, é Deus. Não exige um Deus como nosso Deus. Ganha fogo do Senhor, é Deus. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra este povo que é Deus. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra este povo que é Deus. Seu Senhor, lembre-te, move um, você cada um amanhã. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra este povo que é Deus. Caia fogo, aims em Seus pensamentos não exige um Deus. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra este povo que é Deus. Caia fogo do céu, é Deus. Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mais alto Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Levanta suas mãos Levanta tua voz Aumenta o volume Aumenta o volume Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Cai a fogo Cai a fogo nos céus Queima esse altar Mostra pra esse povo Que é Deus Cai a fogo nos céus Queima esse altar Que é Deus Cai a fogo Queima esse altar Mostra pra esse povo Que é Deus Caia fogo nos céus Queima esse altar Mostra pra esse povo Que é Deus Caia fogo Queima esse altar Mostra pra esse povo Que é Deus Caia fogo nos céus Caia fogo nos céus Queima esse altar Mostra pra esse povo Que é Deus Sem saia Oh Queima esse altar 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 Assim posso te olhar Voltei Voltei Me olhei Decidi recomeçar Vou arrancar Vou arrancar Minhas vestes Na rocha Me lançar Em meio a dor Em meio a dor Fiz do altar Fiz do meu tempo Uma sala de intimidade Para te buscar Achei estar Achei estar pronto Me lançar Me lançar Em meio a dor De louco Como águia Subirei Subirei Pra mais alto Te adorar Em meio a tempestade Por cima vou voar Subirei Teu poder Viverei Sobrenatural O céu é o meu limite Não há como evitar Procurarei Te encontrarei Me lançarei No teu olhar Vou arrancar Minhas vestes Na rocha Me lançar Em meio a dor De louco Como águia Subirei Subirei Pra mais alto Te adorar Como águia Vou arrancar Minhas vestes Na rocha Me lançar Na rocha Me lançar Em meio a dor De louco Como águia Subirei Subirei Pra mais alto Te adorar Como águia Subirei Pra mais alto Te encontrar Como águia Subirei Pra mais alto Te adorar Tu és a minha pósã Tu és a minha herança Tu és o meu socorro Nos dias de tribulação Mesmo que meus pais me deixem Mesmo que amigos me traiam Eu sei que em seus braços Eu encontro salvação Ainda que a figueira não floreça Ainda que a videira não dê o seu fruto Mesmo que não haja de vento nos campos Eu me alegrarei em ti Ainda que a figueira não floreça Ainda que a videira não dê o seu fruto Mesmo que não haja de vento nos campos Eu me alegrarei em ti Tu és a minha poção Tu és a minha herança Tu és o meu socorro Nos dias de tribulação Mesmo que meus pais me deixem Mesmo que amigos me traiam Eu sei que em seus braços Eu sei que em seus braços Eu encontro salvação Ainda que a figueira não floreça Ainda que a videira não dê o seu fruto Mesmo que não haja de vento nos campos Eu me alegrarei em ti Eu me alegrarei em ti Eu me alegrarei em ti Ainda que a figueira não floreça Ainda que a vida não dê o seu fruto Mesmo que não haja de vento nos campos Eu me alegrarei em ti Ainda que a figueira não floreça Ainda que a vida não floreça E na cabineira não vê o seu fruto Mesmo que não haja vento nos campos Eu me alegrarei em ti Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa poção, aleluia! Se eu estou aqui Se posso respirar Eu reconheço Tudo vem de ti Tanto que eu recebi Mesmo sem merecer A Tua graça não tem fim O que darei a Ti? Tu és tão bom para mim Para todo o sempre Eu Te louvarei O Teu amor me encontrou Não posso viver Sem esse amor Que me curou E me salvou Eu vou depender Sempre de Ti Eu vou Te buscar Cada vez mais Tu és pra mim Incomparável O que darei a Ti? Tu és tão bom para mim Para todo o sempre Eu Te louvarei O Teu amor me encontrou Não posso viver Não posso viver Sem esse amor Eu vou Te buscar Eu vou Te buscar Cada vez mais Tu és pra mim O que darei Incomparável O que eu faço O que eu venho Te entrego tudo Eu não entendo A minha vida É pra Tua glória É pra Tua glória É pra Tua glória O que eu faço O que eu venho Te entrego tudo Eu não entendo A minha vida É pra Tua glória Senhor O Teu amor Me encontrou Não posso viver Sem esse amor Que me curou E me salvou Eu vou defender Sempre de Ti Eu vou Te buscar Cada vez mais Tu és pra mim Incomparável Incomparável Tu és Tu és pra mim Incomparável Tu és Senhor Incomparável Tu és Senhor Incomparável Tu és Senhor Incomparável Aqui não é O Seu lugar O amor assim O mundo não conheceu É Aquela cruz Se entregou O Teu pernão Me alcançou O amor assim O mundo não conheceu No altar de adoração Seja sempre exaltado Jesus Filho de Deus Deixou Deixou a Sua glória Morreu em meu lugar Jesus Filho de Deus Tu és Jesus Filho de Deus Tu és Jesus Filho de Deus Que Deus É O meu amor assim Pecado e dor Em Seu amorte Ressuscitou Com amor assim O mundo não conheceu Sua causa, a adoração Seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Deixou a sua mão Morreu em meu lugar Jesus, Filho de Deus Tu és Jesus, Filho Deus tem exaltado Em teu destino Seu nome é Santo Poderoso é Que apague o seu amor A cruz me libertou A cruz me libertou Seja exaltado Engrandecido Seu nome é Santo Poderoso é E não adora Que apague o seu amor A cruz me libertou 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 Deus está sempre em soltar, Jesus, Filho de Deus, deixou Sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada, que a paz se levantou. A cruz me libertou, seja exaltado, engrandecido, Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada, que a paz se levantou. A cruz me libertou, a cruz me libertou, seja exaltado, engrandecido, Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada, que a paz se levantou. A cruz me libertou, seja exaltado, engrandecido, Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada, que a paz se levantou. A cruz me libertou, a cruz me libertou. 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 Não posso brincar, brincar de ser juiz Não posso julgar, melhor ser aprendiz O meu dever é ajudar aquele que caiu É fechar os olhos e orar por quem não viu O perigo, profundo abismo Se a benção chegou na vida de alguém Devo festejar como se fosse minha também O mestre do amor, o professor do bem Me ensinou na cruz que não existe ninguém Melhor que ninguém Imagina um ladrão na última hora ir pro paraíso Eu não posso dedicar meu tempo com as coisas que se perdem ao vento Eu preciso imitar Jesus, eu não posso abandonar a cruz Eu preciso aproveitar meu tempo Pra plantar na terra o alimento Eu preciso alimentar alguém Sou do reino, não sou ninguém Pra que existir se posso viver acima da média Meu melhor não vou reter Vou abraçar alguém, meu ombro vou emprestar Há ovos e viúvas que precisam chorar Apenas chorar Preciso me tocar Se a benção chegou na vida de alguém Devo festejar como se fosse minha também O mestre do amor, o professor do bem Me ensinou na cruz que não existe ninguém Melhor que ninguém Melhor que ninguém Imagina um ladrão na última hora ir pro paraíso Eu não posso dedicar meu tempo com as coisas que se perdem ao vento Eu preciso imitar Jesus Eu não posso abandonar a cruz Eu preciso aproveitar meu tempo Pra plantar na terra o alimento Eu preciso alimentar alguém Sou do reino, não sou ninguém Eu não posso dedicar meu tempo com as coisas que se perdem ao vento Eu preciso imitar Jesus Eu não posso abandonar a cruz Eu preciso aproveitar meu tempo com as coisas que se perdem ao vento Eu preciso aproveitar meu tempo com as coisas que se perdem ao vento Eu preciso alimentar alguém Eu preciso alimentar alguém Sou do reino ou não sou ninguém Ninguém Eu sou do reino, eu sou A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Me libertou pra viver Jesus é rei Me conquistou Me libertou pra viver Lá em cima, lá em cima Jesus errei, me conquistou, me libertou, me libertou, me convidou, me libertou, me libertou, pra viver uma nova história Jesus errei, me conquistou, me libertou, pra viver uma nova história Grita! Vamos mudar o mundo! Vamos mudar o mundo! Vamos mudar o mundo! Vem! Vamos mudar o mundo! Vamos mudar o mundo! Oh! 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 Grita alegremente, fila de Senhor! Oh! 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 Quem é o Rei da Glória? Jesus! Quem é o Rei da Glória? Jesus! Quem é o Seu Rei Rio de Janeiro? Jesus! Oh! Jesus é Rei! Ah! Me conquistou! Ah! Me libertou! Pra viver uma nova história! Jesus é Rei! Ah! Me libertou! Pra viver uma nova história! Oh! Oh! Me conquistou! Ah! Me libertou! Pra viver uma nova história! Oh! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL RINATO! A CIDADE NO BRASIL 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 RINATO! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Ooooooooooo! Ooooooo! Se eu pudesse te mostrar Uma canção Que eu escrevi só pra você Pra você ligar o som E me ouvir Nas ondas de uma estação Não liga não Se a voz falhar É que a emoção de te amar Me faz chorar Ouça a batida do meu coração Pro compasso da canção Ouça a melodia do amor tocar Se a minha voz calar Quando uma corte não anunciar Que a canção vai terminar Se você me olhar com olhos de amor Outra vez eu vou Se eu pudesse te mostrar Uma canção Que eu escrevi só pra você E você ligar o som E me ouvir Nas ondas de uma estação Não liga não Não liga não Se a voz falhar Se a emoção de te amar Me faz chorar Ouça a batida do meu coração No compasso da canção No compasso da canção Ouça a melodia do amor tocar Se a minha voz calar Quando uma corte então anunciar Que a canção vai terminar Se você me olhar com olhos de amor Outra vez eu vou Contorar Se a minha voz calar Ouça a batida do meu coração No compasso da canção Ouça a melodia do amor tocar Se a minha voz calar Quando uma corte então anunciar Que a canção vai terminar Se você me olhar com olhos de amor Outra vez eu vou Outra vez eu vou Com boa No compasso da canção Salte para Cristo! Eu fui comprado, justificado A minha vida foi paga lá na cruz O meu passado tá tudo pago Foi apagado pelo meu Jesus Eu fui comprado, justificado A minha vida foi paga lá na cruz O meu passado tá tudo pago Foi apagado pelo meu Jesus Todo mundo pulando, 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 pulando Minas, libere um plano para o mundo Eu fui comprado, justificado A minha vida foi paga lá na cruz O meu passado tá tudo pago Foi apagado pelo meu Jesus Eu fui comprado, justificado A minha vida foi paga lá na cruz O meu passado tá tudo pago Foi apagado pelo meu Jesus Todo mundo pulando, 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 pulando Todo mundo pulando, 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 pulando O abraço de Deus é Todo mundo pulando, 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 pulando Senhoras e senhores Senhoras e senhores, pastor Manuquilho Passou o barulho pra Jesus Que só que a loucura Isso cuidou mesmo Que zoe o barulho para o meu Jesus Eu agora não vou pegar Isso isói Mas eu resisto na minha fé Jesus é teu perdão É a graça que detona toda acusação Mas não existe culpa Pra quem aperta o botão No arrependimento Te cheio da remissão Filhinhos não, pecários não de injuredão Mas se Crac오�pa de cruz É bom, mas vida nova, um passado apagado Pesando disso, a terra inteira, a água do dial Pensa Não há condenação para quem está em Cristo, Jesus Ouça Só do sexo que vocês alegam, tudo ouviram pelo teu perdão Cante Na celebração, Jesus Cristo, arrancando os astagos do sol Todo mundo pulando, pulando, pulando Na presença de Deus Todo mundo pulando, 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 pulando Na presença de Deus Todo mundo pulando, pulando, pulando Na presença de Deus Todo mundo pulando, pulando, pulando Na presença de Deus 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 Sacola a poeira, pisa na cabeça do diabo Na presença de Deus Sacola a poeira, pisa na cabeça do diabo Na presença de Deus Sacola a poeira, pisa na cabeça do diabo Na presença de Deus Sacola por ela, pina na cabeça do diabo Com presença de Deus Todo mundo pulando, 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 pulando Com os filhos das crianças e velho Todo mundo pulando, 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 pulando Com os filhos das crianças e velho Todo mundo pulando, 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 pulando Com presença de Deus Todo mundo pulando, pulando, pulando Um, dois, três, três Todo mundo pulando, 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 pulando Com presença de Deus Todo mundo pulando, 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 pulando Com presença de Deus Quando oigo no pulo não pulo, no pulo, no pulo Você está! A pressão está sempre bom Quando oigo no pulo não pulo, no pulo no pulo Doé! Sai de toda a quedaれて da situação Filho meu Te mostrarei a areia do mar Será que eu posso me contar? Será que eu posso me imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti Filho meu, minha bênção será sobre ti Diga uma nova história desse Tem pra mim um novo tempo Um novo tempo, Deus tem pra mim Por aquilo que perdido sou Convirei a sua dor Te abençoarei Uma nova história Uma nova história Deus tem pra mim um novo tempo Um novo tempo, Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Convirei a sua dor Te abençoarei Quantos estão preparados pra um novo tempo? Yeah, yeah Só de tudo, Pedro Oh, filho do bem Te mostrarei Eu e você Sempre está sabido Também sei Que nada acontece Sem a Tua vontade Oh, oh Mas preciso aprender A confiar em Ti Mas preciso aprender A descansar em Ti Tu és meu Senhor Diga Todas as coisas Comperam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas Comperam para o bem Daqueles que te amam Eu sei Eu sei Eu sei Todas as coisas Comperam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas Comperam para o bem Daqueles que te amam Eu sei Que serviçais comigo Que serviçais comigo Também sei Que nada acontece Sento a vontade Oh, oh Oh, oh Mas preciso aprender A confiar em Ti Mas preciso aprender A descansar em Ti Tu és meu Senhor Todas as coisas Comperam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas Todas as coisas Comperam para o bem Daqueles que te amam Eu sei Eu sei Todas as coisas Comperam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas Comperam para o bem Daqueles que te amam Eu sei Te amo, te amo, te amo Comperam para o bem Te amo, te amo Te amo, te amo Todas as coisas Comperam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas Comperam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas Comperam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas Comperam para o bem Daqueles que te amam Eu te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Quantos aqui amam O Senhor Quantos acriam Ele poderia vos Eres que te amam Te amo,ze amor A sua glória enche os céus, a sua glória enche a terra Nada sai do controle de suas mãos Ele está no controle de todas as coisas Ele está no controle da sua vida Mesmo que o mar vermelho não se abra Mesmo que você não consiga andar sobre as águas Ele ainda está no controle Ele está no trono Ele sabe de todas as coisas Ele tem um plano pra sua vida Ele tem uma nova história pra sua vida, pra sua casa Mesmo que você não entenda hoje Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor Daqueles que amam o Senhor, daqueles que amam o Senhor Oh, te amo Te amo, te amo, te amo Tudo entregarei Tudo entregarei Se por Ti, Jesus, bendito Tudo entregarei Será que você pode dizer isso? Será que você pode dizer isso? Será que você pode dizer isso? O Senhor, eu não entenda hoje O Senhor, eu não entenda hoje O Senhor, eu não entenda hoje A palavra, eu não entenda hoje No silêncio Quando eu estou orando Deus ouve o que estou falando Mesmo humano e imperfeito Como eu sou No caminho A vida me pregou Mas uma peça Não está sendo fácil superar Mesmo assim não deixarei de confiar Só Deus sabe o que estou passando Só Deus sabe o quanto estou chorando Mas confio que eu vou vencer Uma porta sem se abrirá Só Deus sabe o que estou passando Só Deus sabe o quanto estou chorando Mas confio que eu vou vencer Uma porta sem se abrirá Meus sonhos Meus desejos Meus segredos E os meus planos Em Deus eu sei que posso Alcançar Alcançar Mas não tem sido fácil Se eu esperar Só Deus sabe o que estou passando Só Deus sabe o quanto estou chorando Mas confio que eu vou vencer Uma porta sem se abrirá Só Deus sabe o quanto estou chorando Só Deus sabe o quanto estou chorando Só Deus sabe o quanto estou chorando Mas confio que eu vou vencer Uma porta eu sei se abrirá Só Deus sabe o que estou passando Só Deus sabe o quanto estou chorando Mas confio que eu vou vencer Uma porta eu sei se abrirá Eu sei se abrirá Você apareceu, meu coração sorriu Você se apresentou, a minha dor partiu Deu luz ao meu caminho, não me deixou sozinho Provocando em mim sintomas de amor Era tão secreto no meu coração A emoção pulsou mais forte que a razão Foi quando dei por mim, estava me declarando Tentando descrever coisas do coração O tempo foi passando e a paixão firmou em mim Pra esse sentimento eu digo sim Você me abraçou quando chorei E me deu a chance de sorrir Quando eu pensei que esse tal amor não era para mim Então percebi que era só você A razão de todo o meu viver Reconstruindo em mim A esperança de saber que posso ser feliz Você apareceu, meu coração sorriu Você se apresentou, a minha dor partiu Deu luz ao meu caminho, não me deixou sozinho Provocando em mim sintomas de amor Era tão secreto no meu coração A emoção pulsou mais forte que a razão Foi quando dei por mim, estava me declarando Tentando descrever coisas do coração O tempo foi passando e a paixão firmou em mim Pra esse sentimento eu digo sim Você me abraçou quando chorei E me deu a chance de sorrir Quando eu pensei que esse tal amor não era para mim Então percebi que era só você A razão de todo o meu viver Reconstruindo em mim A esperança de saber que posso ser feliz Eu disse quando chorei Quando eu pensei que esse tal amor não era para mim Então percebi que era só você A razão de todo o meu viver Reconstruindo em mim A esperança de saber que posso ser feliz 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 Amém. Amém. A vida é cheia de perguntas que eu não posso responder. Há tantas coisas que acontecem que nem sempre entendo o porquê. Sentimentos de temores sobre mim, aflições que mais parecem não ter fim. Surpresas de um caminho que ainda não trilhei. No meio dessa tempestade pude então ouvir a tua voz. Que veio como uma brisa sussurrando em meu coração. Adomando minhas dores e emoções, dissipando tempestades furacões. Escolhi descansar em ti. De uma coisa eu sei, decidi confiar, o invisível por certo se revelará. Então verei o que Deus preparou para mim. Nem olhos viram, ouvidos ouviram, nem homem nenhum conseguiu decifrar o que Deus faz. Na vida de um justo que, em oração, clama ao Pai. No meio dessa tempestade pude então ouvir a tua voz. Que veio como uma brisa sussurrando em meu coração. Acalmando minhas dores e emoções, dissipando tempestades furacões. Que veio como uma brisa, sem luz dores e emoções. Que veio como uma brisa sussurrando em meu coração. Em oração, me favorei a tua voz. Que veio como uma brisa sussurrando em meu coração. E de uma coisa eu sei, decidi confiar, o invisível por certo se revelará. Então verei o que Deus preparou para mim Nem olhos viram, ouviram, ouviram Nem homem nenhum conseguiu decifrar O que Deus faz na vida de um justo E em oração Plama o céu De uma coisa eu sei, e se te confiar O invisível dos erros se revelará Então verei o que Deus preparou para mim Nem olhos viram, ouviram, ouviram Soberra, nem homem nenhum conseguiu decifrar O que Deus faz na vida de um justo Que em oração Clama ao Pai O que Deus faz na vida de um justo